Não estás deprimido, estás distraído, distraído em relação à vida que te preenche, distraído em relação à vida que te rodeia, golfinhos, bosques, mares, montanhas, rios. Não caias como caiu teu irmão, que sofre por um único ser humano quando existem mais de 7 bilhões no mundo. Além de tudo, não é assim tão ruim viver só, eu fico bem, decidindo a cada instante que eu desejo fazê-lo e graças à solidão conheço-me melhor, o que é fundamental para viver. Não faças o que fez teu pai, que se sente velho porque tem 70 anos e esquece que Moisés comandou o Ísodo aos 80 e o Robestino interpretava Chopin com uma maestria sem igual aos 90, para citar apenas dois casos conhecidos. Não estás deprimido, estás distraído. Por isso, acreditas que perdeste algo, o que é impossível, porque tudo lhe foi dado. Não fizeste um só fio de cabelo de tua cabeça, portanto não és dono de coisa alguma. Além disso, a vida não te tira coisas, te liberta de coisas. Alivia-te para que possas voar mais alto, para que alcances a plenitude. Tudo era o túmulo, vivemos numa escola, por isso o que chamas de problemas são apenas lições. Faz a pena o que amas e será feliz. Aquele que faz o que ama está benditamente condenado ao sucesso, que chegará quando for a hora, porque o que deve ser será e chegará de forma natural. Não faças coisa alguma por obrigação ou por compromisso, apenas por amor. Então terás plenitude, e nessa plenitude tudo é possível sem esforço, porque és movido pela força natural da vida. Deus te tornou responsável por um ser humano, que és tu, e deves trazer felicidade e liberdade para ti mesmo. E só então poderás compartilhar a verdadeira felicidade com todos os outros. Reconcilia-te contigo, coloca-te em frente ao espelho e pensa que esta criatura que vês é uma obra de Deus e decide nesse exato momento ser feliz, porque a felicidade é uma aquisição. Aliás, a felicidade não é um direito, mas um dever, porque se não fores feliz, estarás levando a amargura para todos os teus vizinhos. Existem tantas coisas para experimentar, a nossa passagem pela terra é tão curta que sofrer uma perda de tempo. Podemos experimentar o frio no inverno e as flores na primavera, o chocolate de peru, sabaguete francês, os tacos mexicanos, o vinho chileno, os mares, os rios, o futebol dos brasileiros, entre tantas maravilhas. Não estás deprimido, estás desocupado. Ajuda a criança que precisa de ti, e essa criança que poderá ser sócia do teu filho. Ajude os velhos e os jovens te ajudarão quando for tua vez. Aliás, o serviço prestado é uma forma segura de ser feliz. Devemos gostar da natureza e cuidar dela para aqueles que virão. Dá-se medida e receberás sem medida. Ama até que te tornes um ser amado, mas ainda a converte-se no teu amor próprio. E não te deixes enganar por outros, o bem é a maioria, mas não se percebe porque é silencioso. Uma bomba faz mais barulhos que uma carícia, porém, para cada bomba que destrói, há milhões de carícias que alimentam a vida. E não te deixe. Legenda Adriana Zanotto